Secretário, hoje o município está ganhando uma creche padrão, de modelo. O município hoje vai poder ofertar um trabalho mais diferenciado para as crianças. Me fala sobre essa inauguração, que inclusive, essa obra já teria sido entregue há bastante tempo. Mas agora consegue o prefeito concluir, até com recursos próprios, para poder entregar à população. De fato, essa creche, a creche municipal, era um sonho esperado por toda a população de lastro de muitos anos. Essa ideia de construção de uma creche surgiu há em torno de 10 anos, no governo do Etã, o prefeito Vivaldo Diniz, que deu início às obras. Só que durante um longo período, ela passou paralisada. Quando a Taíde assumiu a administração, ela assumiu também o compromisso de reestruturar todas as unidades escolares e concluir essa creche municipal. Então, contamos com recursos federais, mas investimos bastante em recursos próprios, para que hoje a gente pudesse chegar aqui e dizer que nós vamos ter um espaço adequado, para que todas as crianças de lastro, especialmente aquelas de creche, de educação infantil, possam aprender com qualidade e também possam estar em um local propício à sua idade, para o desenvolvimento de toda a sua infância e, consequentemente, a continuidade de seus estudos. Secretário, o que é que essa creche vai ofertar para as crianças? O que é que isso tudo tem? O que o senhor pudesse falar um pouco da creche hoje, na sua essência, nesse momento de serviço? Hoje, nós contamos já com uma matrícula de em torno de 74 crianças matriculadas de 3 anos e 4 e 5 anos. Nós vamos dar continuidade a essas matrículas e vamos ainda ampliar, matriculando crianças de 2 anos de idade. Então, nesse primeiro momento, nós vamos acolher as crianças que já hoje estão matriculadas e vamos abrir novas vagas. Futuramente, nós temos a perspectiva de ampliação. Então, vamos atender, atualmente, em torno de 90 crianças, com a perspectiva de mais de 100 no próximo ano. E isso fará com que o município tenha um ganho substancial no atendimento às crianças nessa faixa etária, principalmente porque são crianças que precisam ter o primeiro contato com a escola, aprender as primeiras leiras, se socializar e se desenvolver. Então, crianças da faixa etária de 3 até quantos anos? 3 até 5 anos. Na verdade, atualmente, a gente acolhe. E a gente vai passar a acolher, a partir de 2 anos, as crianças que residem aqui no município, na zona urbana. A creche conta com salas de aula, conta também com refeitório. Me fala sobre esses pontos. A creche é um espaço bastante completo, como a gente pode dizer. Nós temos hoje salas de aula, nós temos 4 salas de aula, mais um espaço multifuncional. A creche tem banheiros adaptados para todas as crianças, de acordo com sua faixa etária. A creche tem centro administrativo. A creche tem sala de professor, copa. A creche tem sala multifuncional. A creche tem refeitório, cozinha. Ou seja, espaço de jardinagem, para desenvolvimento de atividades de campo, de laboratório. Ou seja, temos um espaço bastante amplo para desenvolver toda e qualquer prática pedagógica planejada pelos professores que qualificam a aprendizagem dessas crianças. Tem berçário, inclusive esse espaço que nós estamos é um espaço de berçário, onde as crianças vão poder estar aqui se desenvolvendo. Ou seja, uma gama de espaços que a gente antes não tinha e que agora a gente vai poder ofertar para essas crianças e qualificar ainda mais os serviços oferecidos pelo município na área de educação. Hoje o Lastro realmente tem uma creche padrão dos grandes centros. Isso é induvidável. Isso é fantástico. A gente poder ofertar um espaço padrão, modelo FNDE, com todos os equipamentos que propiciam o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem comparado aos grandes centros brasileiros. E a gente pode dizer que o Lastro vem se desenvolvendo bastante em todas as áreas e a educação chega a um momento de inaugurar uma creche que coloca, de fato, o Lastro no patamar acima daquilo que nós iniciamos na época que a Taíde tomou posse. Então, digamos assim, um passo muito substancial e muito grande para o desenvolvimento da educação do município. Secretário, o IDEB do município, como é que está? Como vocês receberam? Como é que está a volta desse novo momento da educação? Já que passou um tempo de forma híbrida, agora está voltando de forma presencial. Pereira, fazendo um resgate de toda a estrutura histórica da educação, da nossa gestão, eu posso dizer a você que quando nós iniciamos, nós tínhamos um resultado não tão satisfatório. Quando a gente iniciou, começou a desenvolver políticas, reestruturações, tanto de parte física, como também de formação continuada de professores. E isso fez com que o município, pela primeira vez na sua história, atingisse a meta estipulada do IDEB, ou seja, aquele que mede o índice de desenvolvimento da educação básica. Então, no Fundamental 1, nós atingimos a meta propícia para o município e no Fundamental 2, nós ficamos próximos. Mesmo assim, são as maiores notas já atingidas pelo município em todos os tempos. E isso mostra para a gente e dá sinais para todos nós de que a educação está no caminho certo, ela está em desenvolvimento, muito ainda se precisa avançar. Infelizmente, nós tivemos uma pandemia que acabou afetando a qualidade do ensino, não só aqui em Lácio, mas também no país inteiro. Nessa retomada presencial, nós estamos replanejando nossas ações, nós estamos investindo novamente para que a gente possa retomar o caminho do desenvolvimento e assim atingir índices maiores de qualidade e de aprendizagem para todos os nossos alunos aqui da Rede Municipal de Educação de Lácio. Secretário, hoje o município completa 59 anos de emancipação política. O senhor, como gestor da educação, qual a sua mensagem? Nesse dia especial, que a cidade hoje completa 59 anos de emancipação política, eu queria deixar o meu carinho, a minha admiração e os parabéns a todos os cidadãos de Lácio, um povo de luta, de guerra, mas sobretudo de desenvolvimento. Que esta cidade possa cada dia mais crescer, que esta cidade possa cada dia mais tratar bem seus filhos, para que juntos a gente possa continuar com essa história de desenvolvimento, essa história de progresso e essa história que faz do Lácio uma cidade tão especial como ela é. Muito obrigado pela paz e paz. Obrigado a você e obrigado a todos. Sejam todos bem-vindos a Lácio.